O maestro e educador Letieris Leite vai ser homenageado com a criação da Escola de Música e Artes de Salvador. O espaço deve ficar pronto no ano que vem e vai utilizar o método de ensino criado pelo maestro, que valoriza a percussão da Bahia. Salvador é a cidade da música. O título foi cedido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em 2016. Dentre tantos nomes que fizeram a capital baiana ter esse reconhecimento, está Letieris Leite. Além de tocar com vários artistas renomados da Bahia, ele uniu as matrizes percussivas africanas com o jazz para fundar a Orquestra Rumpilés. O maestro e educador Letieris Leite morreu em 2021, mas está eternizado no legado. Ele criou o método de ensino UPB, Universo Percussivo Baiano, resultado de 30 anos de pesquisa e que é usado em várias partes do mundo. Agora será a base para a criação da Escola de Música e Artes de Salvador. Eu comecei a fazer música proposital, bem elaborada, com a percussão da Bahia, até com certa provocação mesmo. O método Universo Percussivo Baiano abraça conceitos da oralidade, da própria música afro-baiana e tenta conectá-la com a parte mais eurocentrada da música, que são as partituras, o jazz de improviso. A escola vai funcionar nesses dois prédios, no comércio, no centro histórico da cidade, e deve ficar pronta no ano que vem. O investimento total é de 100 milhões de reais. A prefeitura vai contar com a cooperação técnica da Organização dos Estados Ibero-Americanos. O acordo assinado hoje prevê que a entidade fará a gestão do complexo cultural, que inclui, por exemplo, o Museu Cidade da Música e a Galeria do Mercado Modelo. Ainda está estudando possibilidades de reserva de vagas para determinados bairros, para a população de baixa renda, e com isso a gente vai conseguir direcionar para aqueles que mais precisam e para os mais talentosos também. A Escola Letieres Leite também vai abordar outros aspectos do mercado musical, como produção executiva e composição audiovisual. É muito importante que essa escola aconteça e que prepare esses jovens para o mercado de trabalho e para estudar música de uma maneira mais profunda. A Escola Letieres Leite